Quem está inscrito na edição 2020 do Enem deve prestar muita atenção nas datas das provas, que foram divididas entre versão impressa e digital. Os candidatos deverão seguir uma série de medidas para evitar a transmissão do coronavírus. Veja agora na primeira reportagem da série sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Além dos estudos, os candidatos têm outras preocupações este ano e tão sérias quanto o Enem. Vai ser mais um motivo de tensão, mas eu vou tentar lidar com isso na prova, sempre usando meu álcool em gel e tentando ficar com a máscara o máximo de tempo possível. As provas presenciais serão realizadas nos dias 17 e 24 deste mês. E para evitar a transmissão do novo coronavírus, foram necessárias várias adaptações. O uso de máscara de proteção individual é obrigatório. É necessária a higienização das mãos com álcool em gel próprio ou fornecido pelo aplicador. O participante pode levar mais de uma máscara, pode trocar de máscara durante a prova. Mas ele só pode retirar para se alimentar ou beber água. Então ele tira a máscara, se alimenta e bota a máscara de novo. A vistoria de lanches e a revista eletrônica também deverão respeitar o distanciamento. Estou muito preocupada com o fato da sala de poder estar lotada. Nós colocamos menos alunos. E, por exemplo, aquelas pessoas que nós já identificamos que pertencem a grupo de risco, por exemplo, maioridade, gestante, lactante, nós colocamos em salas com ainda menos pessoas. Os protocolos também servem para quem vai fazer o Enem digital. A prova é pela internet, mas será necessário se deslocar até o local da aplicação do exame. As mesmas medidas de segurança também foram colocadas. Que é espaçamento entre os computadores, identificação do lado de fora e obrigatoriedade do uso da máscara. Se o candidato estiver com Covid-19 nos dias da realização do Enem, vai poder participar da reaplicação do exame. Ele vai entrar na página do participante, vai colocar a sua situação, descrever a sua situação e vai juntar os documentos comprobatórios. Um aldo médico, um resultado de exame. Enfim, ele vai solicitar que ele faça a prova na reaplicação, que será nos dias 23 e 24 de fevereiro. Enfim, ele vai entrar na reaplicação, que será nos dias 23 e 24 de fevereiro.